Lar de Frei Luiz apresenta A palestra que você não assistiu Bom dia, Deus abençoe a todos, é um prazer enorme estar aqui nessa casa divina, eu chamo de solo sagrado, muito obrigada Eu gostaria de falar sobre esse livro, Em Busca da Cura Emocional Porque eu tenho visto ao longo dos meus anos como terapeuta, como espírita Então a gente vê toda uma postura que nos é passada, que nós encarnamos para quê? Nós encarnamos para nos melhorarmos, nós temos uma proposta kármica, nós temos um projeto Onde nós devemos vir, acertar as nossas coisinhas, enfim, e melhorarmos, nos melhorarmos Aprender a trabalhar com as nossas emoções para contribuir inclusive com a melhora do meio Então a nossa inteligência, os nossos potenciais, os nossos talentos precisam ser bem utilizados Mas tem uma coisinha que emperra muito, que é a parte emocional Eu gostaria de falar rapidamente Vocês já sabem, mas todos nós temos uma jornada de alma Então para sair do vitimismo, para sair daquela ideia do tadinho, que tudo acontece comigo Muita gente sempre fala, mas eu não queria nascer Claro que queria, quer dizer, já tinha uma proposta, enfim Então nós nascemos no momento certo, na conjuntura astral correta, na família certa Eu ouço muito assim, não, mas essa mãe está errada Essa mãe não é minha mãe, claro que é sua mãe Você, de certa forma, tem algo para acertar com essa família Então está tudo certo Nós nascemos nas condições que nós precisamos para cumprir os nossos desafios Da nossa proposta kármica Não existe vítima E as influências que nós recebemos são várias Aqui nós temos várias influências Tem até um outro livro que eu escrevi, Inteligência Emocional Falando de todas as influências que nós recebemos Mas eu queria realmente falar hoje sobre as expectativas comportamentais da família Da sociedade que nos afligem, digamos assim Próximo slide Então, na nossa infância, nós recebemos É como, não é à toa que a gente esquece, né? O que já foi É claro que existem algumas pequenas exceções De espíritos talvez mais evoluídos, enfim Mas, na maioria das vezes, nós esquecemos Até para quê? Para que a gente possa trabalhar essa vida De uma maneira mais adequada Então, a criança, emocionalmente falando Na primeira infância, é como se fosse um vaso vazio Onde ela vai absorvendo, recebendo valores, conceitos daquela família Só que cada um interpreta de um jeito É interessante que, ao longo do tempo Eu fiz vários estudos com gêmeos e trigêmeos E nós percebíamos uma personalidade totalmente diferente Veja, nasceram no mesmo momento Com o mesmo pai, com a mesma mãe Nas condições financeiras iguais E cada um levou alguma coisa diferente Influências diferenciadas daquela educação E o que normalmente é um raciocínio dentro da psicologia Nós colocamos que o raciocínio da criança É instintivo E ela tende, sim, a fazer comparações Com o ambiente que ela está Então, o raciocínio defensivo do eu emocional infantil O que é o eu emocional? É como se fosse aquela nossa partezinha emocional Que fica dentro de nós E que um dia nós precisamos olhar Por quê? Para crescer Quantas defesas, quantas formas de se comportar Que a pessoa segura Quer dizer, ela já cresceu Ela tem uma boa idade cronológica Mas o eu emocional dela é infantil Ela é uma dependente emocional Ela não cresceu Então, qual o raciocínio defensivo do eu emocional? Eu dependo dos pais ou do meio que cuida de mim Sim, sim Uma criança sozinha não sobrevive Um bebê abandonado não sobrevive É diferente dos animais Então, nós dependemos, sim De um cuidado inicial da família É o único momento, realmente Que nós somos dependentes Depois que a gente cresce, não Aí é um outro assunto Porque os dependentes emocionais Eles acabam vivendo sempre em função de alguém Ou para alguém O que não seria adequado Ela pensa Por instinto, sei que dependo deles para viver Sim, nós viemos aqui para quê? Para viver Então, nós temos dentro de nós Uma coisa chamada instinto de sobrevivência Para contrapor o medo da morte Nós não estamos aqui para morrer Nós estamos aqui para viver É a postura da nossa alma Por instinto de autopreservação e sobrevivência Devo ser e fazer o que esperam de mim Sim, a criança pensa sim Por quê? Porque ela é comandada Ela é direcionada na infância Eles, os pais Pais são adultos e devem estar certos quanto ao modelo de comportamento que recebo Pais são super-heróis Para a criança sim Então, quantos modelos comportamentais nós recebemos na infância? Próximo slide Eles, pais, devem gostar de mim Mas, pela forma como se comportam Críticas, broncas, castigos, parecem não gostar Logo, devo estar errado Essa é uma conclusão interessante Que às vezes nós fazemos Não devo ser bom o suficiente para que me amem Isso é a raiz da nossa autoestima baixa É como se lá na infância A gente tivesse criado uma conclusão Por comparação A criança diz Mas a minha amiguinha aqui do lado Ela tem uma família legal Eles têm uma situação financeira boa Eu não Então, ela começa a se comparar E cria uma sensação de inferioridade Então, eu devo ser menos Eu não devo ser bom o suficiente Nesse momento É como se criasse uma mácula No valor da alma Quer dizer, nós como espíritos Só somos bons Somos perfeitos realmente Mas precisamos consertar a parte emocional E essa é uma parte importante Para questionar Será que eu me acho bom o suficiente? Porque existe uma lógica Até social, cultural Dentro do nosso consciente coletivo De que quem não é bom Não merece nada de bom Aí a pessoa vem para o centro E ela tem toda uma resistência interna Em aceitar ajuda Nós percebemos isso Eu percebo Percebi muitas vezes como médium Toda uma energia chegando para a pessoa Ela está fechada Ela não está aberta Ela não se sente merecedora De fato daquela ajuda Talvez porque ela não se sinta boa o suficiente E está aí uma coisa que a gente percebe Em trabalhos espirituais A ponto de encaminhar pessoas para a terapia Porque elas precisam se resolver E encontrar esse valor dentro delas Devo estar errado? Não devo ser bom o suficiente para que me amem? Não posso ser o que sinto? Devo estar errado na minha maneira de ser? Não estou certo sobre o que sinto? Devo ser o que eles esperam que eu seja? Eu vou dar um exemplo Assim bem bobinho Mas é interessante A criança chega com um corte no dedo Está sangrando para a mãe Aí a mãe fala Ah, não é nada Nem está doendo Como assim? Para a criança está Para a criança aquele corte no dedo sangrando É um negócio terrível E a mãe diz Ah, vai brincar Isso não é nada Isso quando a mãe está lá Porque na maioria das vezes a mãe não está lá Como que a criança se sente? Abandonada Menosprezada E essas coisinhas Por incrível que pareça São pequenininhas Mas vão se acumulando Tá? A gente tem um exemplo Assim interessante Que o processo de ansiedade Às vezes surge Em idades assim Muito, muito pequenininhas Uma cliente minha Ela tem uma facilidade assim De lembrar de coisas da infância dela E ela estava falando da infância Ela a oitava filha De uma família de orientais Imagina o oitavo filho Que atenção que ele recebe, né? Naquela confusão familiar No horário de almoço E ela se percebia Ela se via Sentada numa cadeirinha Com fome Porque não chegava o alimento até ela Então, quer dizer Uma situação interessante Que ficou ali Como dizendo A conclusão emocional dela Não sou amada Eu devo ser uma coisa ruim Para eles me tratarem desse jeito E essa conclusão fica Tá? Que depois passa a ser uma fantasia Da pessoa se vendo Se imaginando Numa família Onde ela é acolhida Amada Isso vai Seguindo, seguindo Até que ela fica fantasiando Que ela vai encontrar o príncipe Que vai salvá-la Sabe aquela fantasia toda? De que alguém um dia chegue Para dizer Nossa, como você é legal Como eu amo você E a faça feliz Porque enquanto isso E até então Ela não sente Que ela merece Olha, parece besta Mas é uma coisa Muito importante Por favor O próximo Aí, qual o decreto De sobrevivência? Como eu sempre falo Nós recebemos influências E nós criamos conclusões E criamos decretos Para sobreviver Preciso ser legal Bonzinho Preciso atender As expectativas Tenho que adivinhar O que é esperado de mim Sempre tenho que estar certo Simpático Certinho Não posso errar Tenho que fazer Tudo dar certo Conclusão O apoio e modelo De referência É sempre externo Que a pessoa vive Para alguém E para receber do outro Aceitação Amor Valor Então ela deixa De ser Si mesma Ela passa a ser Uma dependente emocional Tentando Cobrar-se É o que eu chamo Da personalidade Perfeccionista Tentando-se cobrar O máximo possível Para agradar E receber O apreço E lá no fundo Está aquele Aquela criança Abandonada Que não sente Que ela tem um valor De fato Ok? Próximo Para ter a certeza De que serei amado Aceito Considerado Valorizado Não serei rejeitado Abandonado E não morrerei Porque se tem um medo Que está no nosso inconsciente É o da morte Tá? É interessante Como a gente sabe Que não tem morte De fato Mas é muito interessante Ver como as pessoas Têm medo De morrer Né? Então todas as crenças Servem Para defender O sujeito Do medo Existencial Do abandono E da morte E aí ele tem Uma sensação De nada Uma pausa aqui Com uma vibração Desse tipo Onde a pessoa Se sente Uma coisa ruim Onde ela não Se dá valor Onde ela se Contraria Ela não faz Uma conexão Com aquilo Que ela é De fato É ou não é Um prato cheio Para um obsessor? Percebe? A necessidade De nós Compreendermos O porquê As origens Da nossa forma De pensar Das nossas crenças Para que nós Possamos consertar Através de que? Mudança De atitudes Vamos Para o próximo Então Vamos lá Leis da natureza Que a gente Precisa começar A observar Aqui Certo? Você é 100% Responsável Por você E por tudo Que lhe acontece Fato Eu sempre falo Que a natureza É tão Sábia Pensa Estamos dentro Do nosso próprio corpo Alguém pode Dar comida Para você? Até pode Mas quem metaboliza? O seu organismo O bebezinho Está na UTI Neonatal Recebe lá Todo um composto Medicamentoso O organismo dele Vai se responsabilizar Claro que ele tem Uma assessoria espiritual Mas normalmente Dentro da necessidade Da vivência Que ele precisa ter Tudo é Uma coisa individual Ninguém dorme Para a gente Pensa Não é verdade? Por mais que a gente Peça ajuda Tem muitas coisas Que nós precisamos Fazer É a nossa parte Essa é a parte Da responsabilidade Que nós precisamos Ter Como primeira lei O mundo Trata como você Se trata E você trata O mundo Como você se trata Verdade Sabe o tirano? Aquele que comanda Aquela pessoa Que não respeita Quando ela Exerce Uma liderança Perversa Dessa Ela está sendo Também Autocobradora Autoexigente Ou seja Ela simplesmente Exterioriza Uma infelicidade Interna É interessante A gente ter isso Em mente Para realmente Não julgarmos E podermos Compreender Que cada um Está exteriorizando Aquilo que sabe Aquilo que aprendeu E que ainda Não está resolvido Então uma pessoa Por exemplo Insegura Às vezes Não demonstra Insegurança A insegurança É mostrada Na base Da imposição Na base Da exigência Na base Da briga Então é interessante Que a gente Entenda O que está Por trás Porque no fundo São comportamentos Defensivos Então qual a necessidade De um processo De transformação Porque na medida Que crescemos E não somos Mais dependentes Mesmo Aqueles comportamentos Defensivos Tornam-se Uma faca De dois gumes Então quando você Tenta viver Para o outro Você está Se abandonando E interessante Com medo Do abandono Quando você Espera o valor Do outro Você se desvaloriza Em Corinto Se a gente For parar Para pensar Então qual O nosso trabalho Olharmos Assumirmos Essa responsabilidade Por nós Próximo O que precisamos Perceber e atender As necessidades Do eu emocional Sim Todos nós Trazemos carências E vazios emocionais Que nunca foram Supridos Que é aquela Nossa Fantasia De que os pais Deveriam viver Para nós E fazer tudo Que a gente Queria Agora Se eles Tivessem Feito isso Seria péssimo Seria Construir Uma geração De gente Altamente Mimada E que acha Que o mundo Vive para ela Também não é assim Mas essas carências Basicamente São o que Amor Aceitação Valor A necessidade De você se ver Como um ser Que tem um valor Muito grande Eu sempre me emociono Muito Quando a gente Vê a atuação Da espiritualidade O Puxa A benevolência A bondade A paciência O amor Incondicional Claro Eles estão Num nível Que eles sabem O que seria Esse amor Incondicional Mas quando a gente Vivencia isso A gente percebe Quão longe Nós ainda estamos Desse Aspecto E que é justamente Um aspecto Importante Dentro Da nossa evolução Quando Jesus fala Amai o próximo Como otimismo O que ele está Querendo dizer O amor Incondicional O respeito Por todos os reinos Os reinos Da natureza Para que a gente Não seja Absolutamente Egoísta Dentro Da nossa Qualidade De hoje Omenal Já passamos Por todos os reinos E cadê o respeito Que a gente Deposita Coisas para pensar Nosso eu Emocional Infantil É como se ele Parasse no tempo Então é aquela Aquele ranço Digamos Que fica Quando a gente Cresce Nos transformando Em pessoas Neuróticas Certo E só vai Amadurecer Quando tomamos Consciência Das razões Pelas quais Agimos E da origem Das nossas Neuroses A minha Minha linha De trabalho É a gestalt Terapia E busca Exatamente Trabalhar Essa origem O entendimento Do porquê Nós agimos Por que Quais as razões Pelas quais Nós agimos E pensamos Da forma Que agimos Para que Para encontrar O caminho Do bem Que é realmente Esse encontro Com a nossa Natureza única Próximo O diálogo Com o eu Emocional A reflexão Como O que eu espero Das pessoas É muito importante É o que eu preciso Fazer para mim Porque a responsabilidade É pessoal De fato A responsabilidade Pessoal É 100% A responsabilidade Por um relacionamento 50% São dois Eu não posso Fazer a parte Do outro Eu posso Falar o que eu sinto Mas eu não posso Fazer a parte dele Se ele não fizer Temos um problema Ou Nós precisamos Trabalhar o acordo Pelo outro Eu tenho uma responsabilidade Pelas atitudes Da pessoa Não A menos que eu Provoque É importante Perceber isso Às vezes eu ouço Numa dinâmica Familiar Num Trabalho com casais Jogo de culpa Ah, mas ela Me irrita Ah, mas fulano Com a maneira De ser Me coloca Como inferior É mesmo E você deixa Né E você permite Você se incomoda Então trabalhar Essa autossuficiência Essa maturidade É importante Para lidar Com a neurose Alheia Nós não podemos Esperar Que todos Os grupos E pessoas Que a gente Encontra Sejam Altamente Equilibrados Eu já tive Muitos clientes Insatisfeitos Que ficam pulando De um relacionamento Para o outro De um trabalho Para o outro Quando a problemática É eles Eles querem Encontrar O ambiente Perfeito Para que eles Se sintam Felizes De novo O ponto De referência Externa Eu espero Que o outro Me faça Feliz Só quando Todo mundo Ficar bem E me tratar Feliz É que eu vou Ser feliz Isso é o que a gente Chama de dependência Né A dependência Espiritual Inclusive A pessoa Nunca faz A parte dela E ela acha Que os espíritos Não gostam dela Aliás Eu contei Esse caso Ontem Mas eu vou Repetir aqui Tem um amigo Que ele é Diretor de um centro E ele me ligou Ele falou Lourdes Ouve isso O sujeito Chegou Claro que vocês Devem Conhecer Algum caso Assim O sujeito Chegou No centro Ele foi encaminhado Para entrevista Ele foi encaminhado Para um tratamento Específico Um mês e meio Depois Ele chegou E disse assim Quando eu vou Resolver Os meus problemas O sujeito Falou Como? Quando eu vou Resolver Os meus problemas Porque me falaram Que quando eu Entrasse Num centro espírita Todos os meus Problemas Estariam resolvidos Quem não ouviu Já isso Mas a gente tem Tem sim Aquela pessoa Que acha Que ela O médico X O médium Tal Ou guia Sei lá Vai resolver Vai fazer um milagre E veja Eu acredito em milagres Mas a gente tem que fazer A nossa parte Não é? Não é assim que funciona Aí a pessoa Depois começa a criticar Eu fui no centro E não resolveu nada É mesmo Por que será? Vamos analisar Essa história Um pouco mais Profundamente Então conversar Com essa nossa Parte emocional Tentando perceber Nada de crítica Ok Nós precisamos Aceitar E chegar Em acordos Um minuto Para a criança Interna Sim Sugiro até Que vocês Façam um exercício Que é pegar uma foto De vocês Da infância E olhem E olhem para essa foto Eu preciso ficar amigo Dessa criança Eu preciso Como adulto Cuidar Dessa criança Para não me colocar Na mão Dos outros Ficar esperando Eternamente Que o outro Faça alguma coisa Para mim Então pegue a foto Sintoniza Aquela Partezinha Carente Dentro de você E pergunta O que eu vou fazer De bom para mim hoje? Pode parecer besta Gente Mas pequenas atitudes Que dão Atenção Consideração Levam em conta Aquela necessidade E fazem Então muita gente Já me contou Que foi Comer quindim Na padaria Mas por quê? Porque sim Ele queria E foi muito Prazeroso Pode parecer De novo Uma coisa boba Uma pessoa Que saiu Dançando Na sala E colocou Uma música Que faz tempo Que ela não ouvia Que foi resgatar Lá Uma anotação Um livro Uma coisa Que ela gostou Assistiu Um filme Que fez muito Sentido Pra ela Então veja Como que a gente Sente Parando Pra sentir Então aqui E vem uma coisa Uma coisa importante As nossas emoções É aceitar É aceitar Elaborar Encaminhar Lar Lar de Frei Luiz Volta Volta a apresentar A palestra Que você A raiva A raiva A raiva Deixa pra lá Perdoa Perdoa São culpas Gastando Uma energia Fantástica Em querer Em querer mudar Importante A sua ação Os desafios Evolutivos A nossa parte emocional Tem leis Como tem leis E a psicosomática Explica muito bem isso Eu trabalho com pessoas Em quadros de ansiedade Pânico Depressão Onde nós percebemos O acúmulo de pensamentos Negativos Catastróficos Medos Gerando ansiedade Que no somatório Vai criar uma crise De ansiedade Generalizada Que no somatório Vai criar pânico E aí vem As sequências Toque Doenças Psicosomáticas Que não vão aparecer Necessariamente Nos exames físicos Mas que a pessoa tem Porque ela está ali Gastando uma energia Ruminando E tendo pensamentos Catastróficos De medos E tal E isso tudo A gente precisa Olhar Não é? Vamos passar para o próximo Problemas relacionados A imaturidade emocional Baixa autoestima Autosegurança E autoconfiança Ou seja Não vão existir Porque os pontos de referência São externos Ansiedade Depressão Autocobrança Perfeccionismo Medo Síndrome do pânico E toque E a gente tem Quadros assim Muito severos Onde Eventualmente Precisamos sim De um tratamento Também Medicamentoso Para que a pessoa Comece a ter Uma qualidade de vida Melhor Quadros de depressão Muito severos Suicídios Que lamentavelmente Ultimamente Tem aumentado Muito Nós sabemos Às vezes Que dentro De um contexto Familiar Falta Muita coisa Às vezes União Respeito Falta Um olhar Eu até Estava comentando Com a Leana Vindo para cá Ela pediu Para eu contar Esse caso E é o seguinte Recentemente Houve um suicídio De um rapazinho De 14 anos Os pais Dentro De um relacionamento Muito neurótico Muito mesmo A mãe Resolveram Se separar A mãe Literalmente Desapareceu Porque ela estava Em outro relacionamento E o menino Ficou com o pai Embora Dentro de um Período De pandemia Ainda Isso aconteceu Seis meses Atrás O pai Tinha um trabalho Voltado lá Para a home office E o filho Colégio Que já tinha Começado Casa E tal Um dia O pai Recebeu uma mensagem Do amigo Do filho Dizendo O fulano Está aí O pai disse É Eu acho que está Dá para o senhor Verificar Porque eu recebi Uma mensagem dele Se despedindo Ele vai viajar O pai disse Não Que eu saiba Não Dá para o senhor Verificar Ele falou Daqui a pouco Eu vejo Meia hora Depois Isso o pai Contou Claro Naquele estado Total de remorso Arrependimento Meia hora Depois ele foi Bateu no quarto Do filho Nada Ele bateu De novo Entrou Janela aberta Tela Cortada Ele olhou 18º andar Um corpo Lá embaixo Muito triste E aí ele começou A avaliar O quanto Eu não olhei Para o meu filho O quanto Eu não Conversei Com meu filho O quanto Eu não Percebi Os amigos Sabiam Claro que ele foi Conversar com os amigos Na escola E tal Os amigos sabiam Que ele estava triste O pai O pai Não Então nós Vemos Às vezes Um contexto De afastamento Muito grande Veja Não estou Justificando É muito triste Isso Definitivamente Mas o quanto Nós podemos Colaborar Com o olhar Não de salvar Nós sabemos Que a gente Não salva o outro Mas um olhar Sinto que você Não está bem Posso ajudar Às vezes Às vezes A pessoa Rejeita Ajuda Em quadros Severos De depressão Normalmente A pessoa Não quer Ajuda Mas a família Precisa Se mobilizar Sim Não é Deixar A coisa Rolar Solta Porque pode Ter um final Desagradável Próximo Necessidade De buscar A cura Emocional E amadurecer Envolvendo Autoconhecimento Percepção De si mesmo Essa percepção Do eu Ajo Né Em função De que O que me move Qual a minha Motivação Nós Sempre Nossas ações São movidas Pela nossa Vontade Eu chamo isso De entusiasmo E pelas nossas Necessidades O que nós Precisamos Ter consistência Nessas duas Coisas Né Que possamos Ter essa Consistência Entre Unir a nossa Vontade Nosso entusiasmo E as nossas Necessidades Para que? Para ter prazer Para ter alegria Tá? É a sensação De bem Da nossa Natureza Se nós pararmos Para pensar A natureza Prima pelo bem A doença Ela vem dizer Tem alguma coisa Que não está Legal Então Chama a nossa Atenção Para que nós Olhemos Isso tanto No físico Como no emocional E esse processo Vai levar a quê? A evolução Consciencial Eu preciso saber Como eu vivo Como é a minha vida O que acontece Aqui dentro O meu espírito Com a minha missão De alma Minha proposta Encarnatória Como lidar com isso? Dentro da responsabilidade Como que a gente faz isso? Gente Treino de aqui e agora Não é fácil? Não Nós fomos treinados Demasiadamente em pensar Eu sou descendo De família italiana E espanhola E gente Eles são dramáticos Mesmo O italiano Ele acha assim Que se alguém Tem um problema Todo mundo Tem que ficar triste Chorar junto E as vezes Eles não se ligam Na solução O que dá para fazer O espanhol Eu percebo muito Medroso Medo do futuro Então Fica No aqui e agora Com toda aquela ansiedade E aí como vai ser Tem que controlar Tem que ver Ou seja Também é problemático Então eu tenho assim Um quadro familiar Onde todo mundo É ansioso E preocupado Mas a gente Tem que aprender A sair Dessa coisa Da preocupação É aí que entra a fé Um dos meus livros É tempo de mudança Tem um capítulo Que fala Como transformar Preocupações e medos Em fé Onde entra a fé? Quando a gente Se volta para si mesmo Quando a gente Se conecta Quando a gente Faz a nossa parte Percebe o nosso limite E entrega As coisas para a vida E a maioria Não entrega A maioria acha Que tem que Fazer o milagre Tem que resolver E aí entram As neuroses De preocupação Treino de aqui e agora Aqui Agora Onde você está? Aqui e agora Gente Pare um segundo Para perceber Você está mesmo Aqui e agora? Ninguém está pensando No almoço Na coxinha Não, né? Então veja Quantas vezes Nós realmente Estamos aqui e agora? Tem gente Que já me falou Que saiu do banheiro Do box Cabelo molhado Aí falou Mas eu não lembro De ter lavado a cabeça Voltou E fez tudo de novo Porque não lembrava O que tinha feito Gente É dramático O que você almoçou? A pessoa não sabe Não sabe Ela não lembra Olha que incrível Então como que ela vai lembrar O que o filho falou? Nem de uma declaração de amor Ela também não vai lembrar Ela não estava lá Ela não se sente merecedora Então É um treino Difícil É Mas é importante Quando você está fazendo Uma oração Onde que a sua cabeça está? Tem gente que está lá Pai nosso Que estésseis do céu Mas eu estou pensando Na reunião de amanhã No mercado Na listinha Para a oração no meio Para anotar Lembrar do papel higiênico Boa Interessante isso, né? Então são É uma falta de disciplina Mental Não estou criticando, ok? Porque todos nós De certa forma Recebemos esse treino E nós precisamos consertar Voltando-nos Para o Aqui e agora Onde nós estamos? Aqui e agora Então perceba Perceba o seu corpo No aqui e agora Feche os olhos Um minutinho Feche os olhos Sente O corpo Não aqui e agora Simplesmente perceba Pontos de tensão Você está bem acomodado? Será que você pode soltar um pouco? Então veja Quando você faz esse olhar Eu estou me dando algo Atenção Consideração Eu estou cuidando de mim Percebeu? Então esse contato Vai te levar A conexão Com a sua natureza O que eu prefiro O que me representa Que é o bem O amor incondicional E é o respeito Próximo Amadurecer emocional Mentalmente E espiritualmente É um conjunto Evolução Conhecer as leis universais E melhorar a si mesmo E ao ambiente onde vive É o nosso dever Nós estamos aqui Para isso Entender a ética cósmica E praticar Que é o que? Amor incondicional Por quem? Por você em primeiro lugar Pelo outro Não fazer ao outro O que você não quer Que o outro lhe faça Se o mundo Parasse realmente Para absorver Essas duas leis Nós estaríamos já Num mundo De regeneração Né? Mas Estamos galgando Estamos caminhando E precisamos realmente Fazer a nossa parte Tem tempo Tem tempo Ainda? Ou não? Cinco minutinhos? Alguém quer fazer Uma pergunta De alguma coisa Que não ficou clara? Ou está tudo claro? Você vai ter que falar Bem alto, né? E levantar Você quer saber Como lida com isso? Não Olha Gente Ele disse assim Numa família De três irmãos Onde tem um problemático Que fica reclamando De tudo Só arranja problemas Para si próprio E para a própria família Para os pais Etc Ele quer saber Se Na próxima encarnação Todos tem que voltar junto Porque não houve Uma melhoria Daquele fulano ali Nós sabemos Pelo evangelho Que os filhos São designados A gente já faz Lá um acordo Não é nada Tão por acaso assim A gente acorda De trazer Aquele filho Para cá Nossa obrigação Como pais É transmitir Os melhores valores Instruir Aquele filho Em vez de Jogar nele A nossa neura É aí que está A neura familiar Eu adoro Atender família Por causa disso Cada um tem Uma parcela De responsabilidade Nesse caso específico Primeiro Que ninguém é vítima Segundo Está todo mundo Reunido No local certo Porque todo mundo Decidiu Assim Agora A maturidade Emocional É uma decisão Baseada em que? No sofrimento Então quando eu falei Das leis físicas E das leis emocionais Por exemplo Um fulaninho Tem lá Um carocinho Que vai aumentando Que vai aumentando Que vai aumentando Uma pedra Na vesícula Que vai começando a doer Que vai começando a doer Que vai começando a doer Chega uma hora Que tem que fazer Uma cirurgia Você concorda? A cirurgia Não é um castigo A cirurgia É uma solução Embora a pessoa Passe Por um sofrimento Para resolver O sofrimento Na parte emocional É a mesma coisa Um quadro de ansiedade Um quadro de depressão Um quadro de raiva E aí vem as variações Serve para quê? Para chamar atenção O que a gente vai fazer com isso? Procurar ajuda Certo? A pessoa está lá Está reclamando Ela influencia negativamente A família? Sim Quando essas outras pessoas Se deixam influenciar Eu conheço Contextos familiares Onde a família É uma bagunça Sabe aquela pessoa Que tem Históricos de droga Inclusive Dos pais E de repente Tem um fulano Ali no meio Ele é o exemplo Ele veio ali Para Elevar Aquela família E conheço Quadros exatamente O contrário Uma família Supostamente Organizada Com conceitos religiosos E tal E ali tem o marginal Nós precisamos Ajudar Nós precisamos Oferecer ajuda Agora Nós precisamos Também lembrar Que a decisão É individual Eu trabalhei E de vez em quando Eu faço palestras No grupo Amor Exigente Que trabalha Com famílias Falando sobre A codependência Com elementos Que são Adictos Alcoólatras E veja A família Precisa ser orientada De como lidar Com aquela pessoa Quantos Sujeitos Que foram Internados Involuntariamente E eu adoto Acho que está correto Porque naquele momento Ele não responde Por ele Uma Duas Três Sete Dez vezes Ele não melhorou Ele morreu Não porque houve Uma overdose Porque o organismo Não aguenta Chega um ponto Que o organismo Não aguenta Ele fez uma escolha Dentro daquele Do emocional dele Do mental dele Recebeu ajuda espiritual Muita Muita Mas ele não fez A parte dele Agora veja Alguém não faz A parte dele Eu vou estar junto É uma decisão Então aí Eu acho que a família Precisa de uma orientação Talvez o próprio centro Ajudando Auxiliando A ter uma orientação Procurar um psicólogo Familiar E deixar aquela pessoa Para saber lidar com ela Como que a gente lida Com uma pessoa Que cria problemas Jogando responsabilidade Sabe Não Bancando Porque senão Você está colocando A pessoa Na zona de conforto Eu acho que esse é um quadro Bastante delicado Teríamos que conversar Um pouco mais Intimamente Mas de uma maneira geral É isso Eu acho que o nosso tempo acabou Eu agradeço imensamente Espero ter contribuído Com algumas elucidações Na parte emocional E gostaria que vocês Tentassem treinar O aqui e agora E esse diálogo Com a sua criança interior Ela tem muito para ensinar Muito obrigada Gratidão Lar de Frei Luiz Apresentou A palestra Que você não assistiu A palestra 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 A palestra